Três pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal de Rio Preto suspeitas de aplicar golpes no auxílio-doença. Segundo a investigação, um casal usava cadeira de rodas para conseguir enganar os funcionários do INSS e assim conseguir o benefício. Um outro homem que foi preso seria o responsável por ajudar o casal na fraude. Os três foram levados para a sede da Polícia Federal para prestar depoimento. A assessoria de imprensa do INSS informou que como a ação foi deflagrada antes da concessão do benefício, não houve prejuízo financeiro aos cofres da Previdência. Mesmo assim, os criminosos irão responder por estelionato previdenciário.